Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay, aqui quem fala com vocês é MasterPA e nesse vídeo vamos para mais um episódio da nossa série de They Are Survival Bom, não sei se vocês se lembram, mas no último episódio eu saí de Nickel e vim para Zapoliarn e vamos começar a explorar aqui, vamos ver o que a gente tem de bom Opa, já começou a vir kit médico Tem uma mesinha ali, uma parada de carpintaria, não sei para que que serve Daqui a pouco eu vou ter que comer e beber alguma parada Isso aqui é o que? Por que eu não posso pegar? Pega uma só, pô, show Posso transformar em lenha, pega logo tudo, qual que é essa palhaçada? Comida eu não tenho, mas eu tenho aqui minha água Essa já vai dar uma aliviada, isso aqui é álcool Restaurar a saúde por perda de sangue Gasoteína, não sei para que que serve Carbon ativado Para curar envenenamento, show E atadura para poder curar o sangramento Limpei tudo aqui, vamos vir para cá Tem que arrumar comida Ah, aqui E ataque Rato Chance de vencer Ih, eu não tenho como Vou usar aqui a machadinha aqui Vitória, foi fácil demais Espólios Eu recém havia entrado Estava escuro e úmido E algo mordeu a minha canela Era um rato Ah, isso doeu E mesmo eu tendo conseguido lidar com esse rato Entendo agora que estaria melhor com uma arma poderosa Algo com munição de fácil obtenção O que será que posso fazer com os materiais disponíveis? Uma besta, talvez? Espero encontrar materiais adequados nesse prédio Pelo menos posso quebrar os móveis para obter madeira Ah, sim Aqui que eu vou conseguir, pô Fazer a besta Ih, tem até o rato ali Preciso fritar isso Vai me envenenar, mas Tomara que eu consiga encontrar carne aqui Procurar mais um pouquinho Bateu a fome ali já Mas, ó, tem bastante coisa para pegar aqui Show Ih, já está escurecendo E se eu consigo pegar tudo? Consigo quebrar aqui Quebra E quebra Estou um pouco pesado Mas vou comer Preciso muito comer, show E vou me desfazer desses Acho que quebrar é a melhor opção Show Agora tem um projetinho aqui Sobrevivência, cadê? Mecânica? É Você tem, você tem, você tem Tem tudo Monta Já vou ter uma arma Besta comum, show E vamos Tá, eu tenho como fazer 10? Show Enquanto eu trabalhava na besta Ouvi um farfalhar Vindo do corredor Acho que os ratos daqui São bem mais corajosos Do que seus primos de níquel A julgar pelo ataque sem reforços Eu terminei o último virote E voltei para o corredor Na entrada Três ratos ameaçadores Estavam esperando por mim Mirei E disparei E errei As feras intactas Berraram E correram para todos os lados Não se preocupem Eu pego vocês na próxima Toque em local E caçar Até encontrar ratos Tá, aqui eu tenho 61 Aqui eu tenho 66 Aqui eu tenho 73% Então ataca esses bichos aí Vitória Cansei de você Um rato morto Um rato morto pode parecer E cheirar muito mal Mas ele pode ser assado E carne cozida por essas partes É um luxo raro Então Se eu estiver morrendo de fome Sempre posso caçar um rato Para o almoço Eu sou eu para pegar os ratos E agora estou morrendo de sede Espero que Zapoliar Me tenha crateras de água Pegue água em uma cratera Tá, mas Eu acho melhor eu sair daqui Voltar para níquel Nem voltar para níquel Que eu tenho que voltar Tenho que voltar aqui para a minha Para a minha casa Para dar uma descansada É porque Eu acabei passando a madrugada toda acordada Deixar ele dar uma dormida Sonho Socorro Alguém por favor me ajude O que aconteceu? Quem é essa pessoa? Ué, como é que sai agora? Ah não, acabei voltando Pai, por favor, volte Acabei clicando rápido demais Estou com tanto medo Sasha, onde você está? Volte Eu vou te encontrar Acordei todo suado O pesadelo me fez relembrar da minha família Minha esposa Galia E minha filha Sasha Tenho que encontrá-las Temos um apartamento em Vladivostok Preciso ir até lá Show Beleza Consegui fazer aqui uma paradinha Tranquilo Me digam aí nos comentários Se É Viável Eu ficar voltando para cá toda hora Ou se é melhor Eu ficar estabelecendo Bases Em Alguns pontos Né, porque eu não Não sei muito bem o que fazer Né, se eu Volto para cá toda hora Se é legal voltar E não, acabei apertando para dormir Sem querer Né, se é viável Ficar voltando toda hora Vamos lá, ferve essa água aí Eu não tenho carvão Bom, beleza Quanto é que pede isso aqui? Bônus de descanso Né, porque eu vou andar até lá Até Vou andar até lá embaixo Lá, mó, mó pedação Tá, quase que eu apertei aqui para dormir de novo Sem querer O que é isso aqui? Massa Ferver Eu não tenho uma fogueira Tem fogueira aqui, pô Projeto, faz a fogueira aí Ah, eu acho que deve ter acabado Eu vou deixar a massa já cozinhada Dá para poder Para eu poder comer Ah, ah, gastou minha água limpa Ah, mas aqui agora eu tenho uma Uma massa cozida Tem comida Bom, eu tenho que arrumar água Né O bizu é lá E arrumar água Apesar de que tem uma cabana ali, ó Ali em frente Agora eu realmente vou precisar arrumar água Deixa eu ver Tinha coisa aqui Local não Só tinha o rato Corre para cá Ah, sim, ó Aqui tem água Essa aqui é água É água tóxica Tá, para que serve isso aqui? Esqueleto humano Não tem a pá para enterrar esqueleto Tá, não tem as ferramentas aqui Essa água eu vou pegar Porque eu vou precisar dela Já anoiteceu de novo Vou comer aqui essa carne enlatada Para dar maneirada ali na minha comida Na minha Na minha vida O jogo fala que não é muito bom Eu ficar Andando por aí Para fazer Para procurar as coisas Para que eu possa me machucar Mas eu não tenho Só tem água tóxica aqui Apesar de que ele falou De uma cratera, né Eu acho que é essa cratera aqui Bom, ainda não estou cansado Opa, 10 águas Mas eu tenho que arrumar carvão Senão não vai adiantar de nada 40 Caraca É muita água Não sei nem se eu vou conseguir carregar isso tudo Pega aí A cratera estava transbordando Mas o líquido nela Parecia Lodo do QH2O Nunca que eu beberia aquela coisa diretamente Mas ferver ela também não ajudaria E não havia outras crateras na cidade Não que eu pudesse ver Talvez eu deva tentar purificar água Com carvão primeiro Posso fazer carvão com lenha Só preciso de alguma panela Agora eu tenho que encontrar Uma panela E eu estou pesado demais Para poder continuar carregando Essa água toda aqui Isso aqui faz o que? Então o que eu vou fazer? Eu vou comer Deu uma reduzida no peso Mas não foi suficiente Mas não foi suficiente Eu ainda Ainda estou pesado Então o que eu vou fazer? Eu vou largar aqui 24 águas Show Deixei essa quantidade aqui Depois eu venho buscar Agora eu tenho que achar A bendita da parada Eu vou vir andando para cá Já está de madrugada Ponto de salvamento Ah, olha Coisa boa E tem comida aqui também Isso aqui é o que? Água suja Pô, show de bola Show de bola Agora eu só preciso fazer Uma Uma fogueira Tem pão O que parece ser pão, né? Pelo menos Show Peguei tudo O que eu vou fazer? Eu vou fazer A cabana Vou fazer A fogueira O meu nível de água ali E a de comida Já está comum Beleza Agora eu posso dormir Aqui de boa E também Eu posso aproveitar E limpar Essa quantidade de água Ah, não tem carvão? Isso é água tóxica Ah não É essa aqui, olha Tá Tem como beber A vodka Mas é melhor Não Não fazermos isso Beleza Tá, agora que eu já peguei água Vamos lá Vamos ferver isso tudo aqui Né? Pra poder melhorar aqui a A sede Leve garoto Show Vamos ferver aqui o trigo Né? Porque uma hora vai dar fome Aqui pro guerreiro O problema de ferver As coisas É a água que a gente está gastando Show Vou deixar aquela de água ali E vou dar uma dormida Pra poder dar uma restaurada Aqui no vigor Show Já estou um pouquinho melhor Aí o que que eu posso fazer? Como tinha bastante água lá no Naquele local lá Eu vou largar Algumas coisas aqui Esse trapo eu vou largar aqui Esse fritar Pra fritar o que que eu preciso? Só fritar o rato Boa Já tem comida Largo aqui Papel eu largo aqui Não vou ferver Porque eu preciso de água Deixa essa frita aqui Que a coisa Eu estou perto Então dá pra eu voltar pra buscar Largo aqui Aí ó Tá tudo aqui Bonitinho Depois é só eu pegar E voltar com tudo Show Agora eu tenho que achar O bendito Da paradinha lá Isso aqui é o que? Leite condensado Boa Peixe seco Procura aí filhão Eu estou fazendo tudo errado Eu deveria estar procurando Opa Cheio peixe Deveria estar procurando Durante o dia E descansando a noite Sucata Sucata Pega isso aí Aí ó Como já são meia noite O que que eu vou fazer? Vou voltar aqui pra minha cabaninha Vou dar aquela descansada Vou dar aquela descansada Apesar de que ele já está descansado Na moral Dá pra eu comer o peixe? Vou aumentar mais 5 de fome De sede Comer logo o peixe todo E a única água limpa Que eu tenho Eu vou beber Show Porque parece que a missão agora É encontrar O bendito Do Do carvão Vou deixar boa parte Das coisas aqui Que eu lá acredito Que eu não vá usar Ah é O rato frito Ele não manda sede Boa Bom tranquilo Aqui eu já olhei Vamos olhar aqui Aqui tem água tóxica Não acho que não vale a pena Porque na cratera Já está cheia Uma hora eu vou passar lá Naquela cratera Lá pra poder pegar A água Água tóxica Água tóxica Água tóxica Mas tem pederneira Vou procurar aqui Que eu quero pegar Essa pederneira Show Ainda tem mais coisa Pra encontrar Show Agora já foi tudo Vou pegar água tóxica Só pra Não sei pra que Que serviria Esse corpo A mesma parada Não tem nada Deve ser Algum canto Meio específico Acho que aqui Eu já fui Estrada Estrada Não tem nada Opa Aqui já tem bastante coisa Uma parada Uma parada interessante É diferente Que é a corda Então Vou pegar a corda Vou pegar a carne Não sei pra que Que vai me servir Esse papel Mas Quebra 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 E quebra Show Pederneira Água tóxica Por enquanto Eu não vou pegar Vamos correr pra cá Opa Picles O maluquinho Já tá ficando Cansado Já Show Pega essa Garrafa Pega o Picles Pega o Pão Pega o Fósforo Que é importante Deixa o resto Aí Cantina E Panelão Quem dera Se isso aqui Não fosse água Tóxica Acho que a cidade Toda tá com Tá com esse problema Procura tudo aí Filhão Show. Vai pra pegar tudo? Novo nível, química 1. Novo projeto. Ah, agora eu posso fazer o carvão. Posso fazer pilha de carvão. Carvão ativado. Tá aparecendo ali, ó. Vamos ler aqui. Os ratos certamente entraram na cozinha da cantina local. E, mais de uma vez, restos de comida e embalagens estavam esparramados por todas as mesas. E o ston estava cheio de garrafas de leite quebradas. Pelo menos, consegui encontrar algo comestível nas prateleiras mais altas. E encontrei uma panela em uma pia nojenta. Agora, posso fazer o carvão. Não gosto da ideia de acender uma fogueira bem na cantina. Muitas coisas poderiam dar errado. Não. É melhor fazer isso lá fora. Beleza. Show. Mas deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra dar uma... Comer esse rato aqui. Peguei arroz. Peguei... Ah, água suja. Que bom. Só o ferver lá. Tranquilão agora. Deixa eu ver como é que tá o meu inventário. 72%? Vou dar uma corridinha aqui pra poder pegar o... Essas garrafas aqui. Show. 100%. Acredito que não dê mais pra eu fazer milagre. Aí o primeiro eu durmo... Pra poder recuperar a minha... Meu vigor ali, que eu tô bem cansado. Vou dar uma dormida. Dorme mais um pouquinho aí. Estou com sede demais pra dormir. Tá? Beleza. Então vamos ver aqui nos itens. Vamos pegar essa água aqui toda. Eu não tenho fogueira. Cara, a fogueira acaba muito rápido. Projeto fogueira. E eu preciso dessa fogueira, né? Show. Vamos lá. Vamos fazer aqui a... A água. Bebe. Bebe. Show. Melhorou. Tá bem melhor. Come o pão. Deveria ter comido o pão antes. Show. Agora eu vou dar outra dormida, né? Pra... Dar mais uma melhoradinha. Show de bola. Agora eu tenho que vir projetos. Química. E fazer o carvão. Tem 37. Será que é uma panela pra cada... Já tem o carvão. Agora é hora de purificar a água. Não tinha certeza se funcionaria. Mas não há mais o que fazer. Se o carvão é fervura na altura suficiente para filtrar a água completamente, os sintomas de envenenamento devem aparecer em uma hora. E eu vou precisar me arrastar pelas ruínas em busca de remédio. Nesse caso, eu certamente morrerei em alguma escadaria ou serei presa fácil para os malditos roedores. Mas eu vou torcer para que dê certo. Preciso purificar a água com o carvão e fervi-la. Tá, show. Eu queria fazer mais um pouco de carvão. Fazer mais um pouco. E mais um pouco. Depois ainda tem aquele restante de água que eu deixei lá no... Lamparina tóxica. Depois eu tenho que achar esse corvão mela amarela aí. Beleza. Eu vou vir aqui... Na água... Limpar. Ah, mano. Isso vai demorar muito. Agora melhorou, pô. De 10 em 10. Mas aí tudo virou água... Essa água suja. Já anoiteceu de novo. Acho que a água está limpa. Ela pelo menos não fede mais a enxofre. Esta água deve me servir por um tempo. Acho que vou dar mais uma olhada por Zapoliarn. Pode ser que eu encontre algo útil por aqui. Verifique outras missões para obter mais instruções. Apesar de que... Aqui em cima dá para mudar as notas. Tá, eu tenho que terminar de encontrar as pistas. Mas agora eu vou... Vou me concentrar mais nessa água aqui. E eu sei que o último lugar que eu fui foi a cantina. Então depois é só eu recomeçar por lá. Novo nível química 2, cola de osso, enxofre, salitre, pólvora. Vamos ferver esse... Vamos ferver esse... Esse trigo aqui. O que é isso aqui? Veja, está podre. Eu posso comer e ficar envenenado. Está 42% estragado. Larga tudo. Não precisa disso não. Aqui no local... Eu tenho mais comida enlatada. Tenho massa. Tenho esse pão aqui. Tem que aproveitar enquanto essa... Fogueira está acesa. Para eu poder fazer tudo. Novo projeto. Dei mole lá com a parada da... Poderia ter posto... Ah, a fogueira acabou? Essa fogueira aí... Beleza, aqui na culinária. O que eu posso fazer? Posso fazer isso aqui? Preciso de massa, água limpa, carne enlatada e fogueira. Para fazer uma massa com carne moída. Não tem cogumelo. Fazer o wrap não tem. Dá para fazer essa massa com carne moída. Beleza. Então... O que mais que eu posso fazer aqui? Isso aqui dá para ferver? Não, isso aqui não é para ferver. Ah, um é carne e outro é porco. Show de bola. Se eu ferver o leite condensado. Ferve aí. Está cozido agora. Show. Bom, então eu vou comer. Já deu uma maneirada ali na... Beleza. Agora é só me aliviar do peso. Vou deixar isso aqui. Isso aqui. Vou deixar a panela. Vou deixar o papel. Vou deixar a pedra. Vou deixar você. Vou deixar a corda. Vou deixar carvão. Isso. Deixa a lata. Deixa esse leite condensado. Aqui é sal. Sal de cozinha. Boa. Vou levar o pão. Vou levar... Isso aqui eu não vou levar. Isso eu não levo. Antirradiação leva. Levo o trigo. Deixar a vodka aí. E pronto. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Mais um episódio de They Are Survival. Se eu tiver feito alguma coisa errada. Ou não tiver visto alguma coisa. Deixe aí nos comentários. Que no próximo vídeo. Eu vou estar lendo. E vou estar fazendo o que vocês pediram para eu fazer aqui. Beleza? Se vocês gostaram desse vídeo. Não esqueçam de clicar no curtir. Comentem aqui embaixo. O que vocês acharam. As ideias de vocês. As opiniões. Não esqueçam de dar uma olhada nos cards. Se você não está inscrito no canal. Desce a tela e clica no botão inscrever-se. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Nas suas redes sociais. E de mostrar para os seus amigos. Beleza? Bom. Muito obrigado por ter assistido. Eu vou ficando por aqui. Falou.